Música Olá, eu sou o KC, músico da MCB Family Hoje eu vou apresentar uma música para KSOL que faz parte da minha mixtape, Visão Que sairei em breve Então, pronto, é isto Música Pra que isso? Inventa esta mentira, só para tu chegarem em cima Hoje em dia, quem diria que a tua vida seria essa? Mentira, falsidade, orgulho e ignorância Mandas muita lata, mas no fundo nada Mente burra, classe baixa Erga a tua caixa, porque a ti não encaixa A tua caixa é muito baixa, mas que dos caixas abaixa A tua dama diz que apoia, mas no fundo nada Foi acredita Um dia a tua mentira sairá pela gulatra Em todos são lamentas E dizes que sofre, bro Por favor, ninguém quer saber Procura um pastor Ajoelha e chora Disprime a tua dor Não tenho rio de diamante Mas a minha mente É brilhante O clave do meu beat É do essa minha dama Põe, não se espanta O rabo dela bate palmas Põe, 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 p O boy quer compara só porque tem boa dama O boy quer compara só porque tem massa O boy quer compara só porque tem fama Se batem demais, ignoram e mentem Batem coro na tua dama, se ela for burra, comem Enquanto curtis o som deles, a tua irmã eles dormem Só vejo rap tolos, 200 dotós Só conseguem subir na vida com boleia Pois pois, se o tio for famoso, também quer ser famoso Se o tio for bandido, também quer ser bandido Amantes do rap, grandes papagaios Eis um macaco que só olha no rabo do outro Procura bem o teu talento, buto Passas a vida a mentir todos No fundo não fazes nada, não passas do mentiroso Butos batem-se por causa de damas Pra quem sou? Butos batem-se por causa de fama Pra quem sou? Butos batem-se por causa de massa Pra quem sou? Pra quem sou? Butos batem-se por causa de drogas Pra quem sou? 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 Olá, sou o Casey, músico da MCB Family. Bom, eu vou apresentar uma música que faz parte da minha mixtape visão, Vencedor. Tenho que ser vencedor, desquizar sempre de pé, Tive que carregar, muita fé, a vida enfrentar, Problemas da vida a superar, Na meta tu tens de ir lá chegar, Não deixa ninguém te avisa apagar. Desquizar sempre de pé, Tive que carregar, muita fé, a vida enfrentar, Problemas da vida a superar, Na meta tu tens de ir lá chegar, Não deixa ninguém te avisa apagar. A vida se arruma, e o tempo não para, Então pra que ficar sentado aqui sem fazer nada? A tua família é rica mas o mundo também dá muitas voltas, Num estalar de dedo, acabas sem nada, Este é o momento certo pra agir, Escolher o caminho para seguir, Arranjar um emprego ou então estudar? E o Senhor do céu, sempre tens de agradecer, E o Senhor do céu, sempre tens de agradecer. Tenho que ser vencedor, desquizar sempre de pé, Tive que carregar, muita fé, a vida enfrentar, Problemas da vida a superar, Na meta tu tens de ir lá chegar, Não deixa ninguém te avisa apagar. Estão pra passar tempo em bobagens, Não quero que curtas a vida, Eu quero que escutas a minha mensagem, Porque assim estou a mandar ela em vão, Muitos estão na rua, Se perderem a sofrerem humilhação, Ficar parado aí pra que, Se ainda tem muito pra se fazer, Defender o que tiraram sem a gente ver, Ser desprezado, humilhado, Esquecido, abandonado, Ainda por cima chamado de bandido, Isso faz de ti mais um frustrado e mais um drogado, Tem que ser vencedor, Desquizar sempre de pé, Tive que carregar, Muita fé, a vida enfrentar, Problemas da vida a superar, Na meta tu tens de ir lá chegar, Não deixa ninguém te atravalhar, Tive que carregar, Muita fé, a vida enfrentar, Problemas da vida a superar, Na meta tu tens de ir lá chegar, Não deixa ninguém te atravalhar, E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto